O que acontece se todos os jogadores do seu time se machucarem, se lesionarem? Isso mesmo, vamos fazer esse experimento aqui comigo, olha só, temos essa nova tela aqui no modo carreira do FC 25, eu acho que a EA trouxe na última atualização, agora você pode botar lesões no seu jogador antes de iniciar a carreira, e também suspensões, então a gente entra aqui em lesões, e eu peguei o Real Madrid pra gente começar o modo carreira, então vamos ver quantos jogadores, se eu consigo realmente colocar todos machucados. Ó, é interessante, corto o A, eu chego aqui ó, dá pra escolher a lesão, o tipo, aonde né, a parte do corpo, sei lá, outra perna direita, só pra gente dar uma olhada aqui inicial, aonde né, ruptura de panturrilha, contusão na panturrilha, fratura na perna, meu Deus do céu, se liga só, bom, não dá pra fazer lesão acumulativa, por exemplo, na panturrilha, fratura na perna, lesão na canela, ó, não dá, simplesmente você tem que escolher uma lesão só pro seu jogador, eu vou botar a pior delas que é a fratura na perna, e o maior tempo aqui são 16 semanas, tá, 112 dias de recuperação. Bom, descobri na verdade que a pior lesão do UFC 25 é simplesmente aqui no joelho, direito ou esquerdo, e é a lesão de ligamento anterior cruzado, simplesmente 30 semanas fora, aí dá 210 dias de recuperação, então todos os jogadores vão ter a pior lesão possível do jogo. Depois que eu adicionei aqui 20 jogadores com lesões no joelho, simplesmente o jogo não me deixa adicionar mais nenhum jogador, por exemplo, eu venho aqui no Alabá, e vou botar aqui qualquer doença, ó, você não pode adicionar mais lesões, pois seu elenco já tem atletas demais indisponíveis, então a gente fica limitado aqui pela quantidade de jogadores que tem no elenco, no caso aqui, eu só pude botar 20 jogadores machucados no Real Madrid. Simplesmente o elenco mais machucado com lesões sérias do mundo, tá? Olha só, a gente tá aqui na central do elenco, só vendo ali os ícones de lesões, é muito jogador machucado, e todos eles aí praticamente quebrados, né? Ó, 100% recuperado em 7 meses. É, Renier, Rodrigo, Rudjer, quase ninguém escapou. Pra vocês terem uma ideia, esse seria o time titular do Real Madrid após tantas lesões. Cara, praticamente tudo moleque aqui da base, tirando alguns jogadores como o Cebadios, o Valerro, o Alabá, o Fran Garcia, e acho que são só esse mesmo. E outra coisa que eu achei interessante é que o time praticamente não tem banco disponível, eu não sei como é que isso vai funcionar, se vai dar pra ir pra uma partida ou não, mas olha só, a gente entra aqui, velho, só tem 3 bancos disponíveis para um jogo profissional, o resto são todos jogadores machucados. Pra piorar a situação do nosso time, eu vou vir aqui nos sliders e botar aqui, ó, frequência das lesões. Pessoal, vamos botar o máximo, pra ver se algum jogador se machuca durante a partida, dos poucos jogadores que a gente tem. E também gravidade das lesões, vamos botar o máximo. Eu não sei o que botaram na água do Real Madrid, mas simplesmente vai matando seus jogadores. Jogadores viraram de vidro. Primeiro compromisso do Real Madrid machucado é contra o Bergamo aqui, que é o Atalanta, se não me engano, pela final da UEFA Super Cup. Nada mais justo de a gente assistir esse jogo aqui, esse timaço, vamos reagir juntos. Se esse Real Madrid conseguir levar essa vitória, esquece. Mas eu tô curioso também pra saber se alguém vai se machucar. E só pra vocês terem ideia, né, esse é o nosso time titular, tá aqui em campo jogando essa final. E olha o banco de reserva. Mano, simplesmente só tem 3 jogadores. Maluquice. Meu goleiro tá comparecendo pelo menos. De novo. Olha só a liberdade deles. Vão chegando ali e a minha zaga vai tentando. Meu Deus do céu. Até que não deu pra aguentar. 1x0 pra eles. Mas o Real Madrid tá chegando, tá? Vamos ver. Já pensou? Que isso. Se faz esse gol ia ficar maluco, mano. 2x0. 34 minutos pro primeiro tempo. Até que o time tava aguentando bem. Mas parece que não vai rolar, não. Caraca, agora acabou. 3x0 cara a cara. Já era. O jogo acabou 5x1 pra eles. Foi, é, realmente um desastre. Mas também não tem muito o que falar. O Real Madrid todo baleado aqui tentando fazer alguma coisa. Ainda Zebadios fez um gol. A notícia boa é que ninguém machucou. Agora o nosso teste vai pra parte número 2. Vamos até metade da temporada pra ver como esse time vai se sair. Eu acho, obviamente, que vai ser um desastre. Mas lembre-se, o time tá sem todos os seus jogadores. Os melhores deles. Praticamente todos, né? Porque o resto ali a gente nem conta. E eles não vão voltar em 6 meses. Vai demorar mais pra eles voltarem. Então até metade da temporada eles não vão estar jogando ainda. Como que esse time vai se aguentar? E se machucar algum novo jogador? São várias perguntas. E a gente só vai descobrir se a gente simular. Agora, então vamos lá. Olha, metade da temporada e o time não tá em último. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. O time conseguiu ter 3 vitórias no campeonato. Uma a mais que o Vale Adoli. E o Vale Adoli não tem jogadores machucados. Não nessa quantidade que a gente tem. 6 empates, 12 derrotas, 26 gols marcados. Até que o time tem marcado bastante gol. Tomou 46 a pior defesa. Tem menos 20, o pior saldo. E tá com 15 pontinhos caindo pra Série B. Na Champions League, amigos. Dá até pena de ver aqui, né? Ficou em 32. Uma vitória. Venceu um jogo. Teve um empate. 6 derrotas, né? E aí deve ter caído já de todas as ligas possíveis aqui. Porque foi feia a coisa. E agora espiando aqui a central de elenco, eu vejo que os jogadores voltaram de lesão, tá? Eu não sabia, mas eles já voltaram. Acho que não passou 210 dias, não. Mas entrei aqui agora e não tem mais nenhum jogador machucado. Eles simplesmente estão disponíveis. Ao mesmo tempo, não estou achando o Vini Júnior. Tá aqui, Vini Júnior com 88. Bom, já que o UFC 25 fez seus jogadores voltarem da lesão, vamos testar os seus limites. Vamos quebrar o jogo. Eu simplesmente usei um programa de edição e deixei todos os jogadores machucados. Simplesmente todos. Olha só, de Courtois a Hendrick. E pior, uma lesão simplesmente de 23 meses. Todos eles estão com a mesma lesão. A lesão mais séria possível aqui de 23 meses. E velho, são todos os jogadores. Eu quero saber como é que o jogo vai responder. Como vocês podem ver todos, tá? Vou passar aqui, ó. Por todos os jogadores, todos eles estão com a mesma lesão de 23 meses. E agora, eu quero saber como o jogo vai responder. A gente não tem jogador disponível pra jogo. Não dá. O que vai acontecer agora? A gente vai avançar. Eu não sei se o jogo vai travar ou se ele vai me dar um recado do tipo você não tem jogador disponível. Mas e aí? O que eu faço? Não tem como contratar jogador que eu desativei as contratações. Eu acho que não tem jogador disponível na base também. Dia de jogo. Você não tem jogadores em formas suficientes para jogar a próxima partida. Isso significa que o jogo contará como uma derrota de 3x0. Tem certeza que deseja continuar? Não tem outra opção? Desistir. E a gente perde pro WO. Confesso que o jogo não pegou. Eu pensei que ia bugar. Porque eu quebrei o jogo. Eu deixei todos os jogadores lesionados. Não dá pra você fazer isso sem um programa de edição. O jogo te dá um limite pra você ter um limite de jogadores disponíveis pra ir pra partida. Como a gente fez no início ali, né? Naquele jogo que a gente tomou de uma goleada. Só que... Vocês viram, né? Vocês viram. Eu fui aqui direitinho e aí o jogo me dá uma mensagem que a gente não tem jogador disponível. Não travou. Não fez nenhuma coisa errada. Só falou o que seria real, né? Se você não tem nenhum jogador disponível ou não tem como ir pra partida você vai perder pro WO. Mas... A gente tá testando limites então vamos simular agora até o final da temporada pra saber se vai ser tudo derrota de 3x0 ou se o jogo vai fazer os jogadores voltar. Não sei o que vai rolar só vamos simular então até o final. E aqui estamos no final da temporada. Vamos ver se foram todos jogos de WO. É... Acho que sim. Rebaixado. Último colocado com 29 derrotas. Se a gente olhar o calendário se liga só derrota tudo por 3x0 ó 3x0 3x0 e dá ali 3x0 todos os jogos por WO. Simplesmente o Real Madrid praticamente deixou de existir. Não tem jogo não tem time até aqui em janeiro a gente tinha ainda o time meio né baleado e jogadores voltando de lesão. A partir de fevereiro foram todos jogadores machucados aí só deu 3x0 ó 3x0 pra todos os lados. E se a gente olha a central do elenco continua todo mundo machucado. Não tem jeito cara. Não tem jeito. Os caras estão tudo encostados. Ainda assim dá pra ver aqui quem foi o artilheiro tá. Foi o Lataza fez bastante gol tá. 16 gols em 28 jogos mandou bem o moleque. Alaba meteu gol o Cebadios o Álvaro até que foi Álvaro né até que foi bom. O Mbappé só jogou 4 jogos. Voltou da lesão lá séria e já se machucou de novo. 11 atletas com lesão. Só isso? O elenco inteiro jogo. O elenco inteiro. Bom então último dia da temporada. 20º lugar na Lali. semifinal de Copa oitavas aqui dessa Copa da Espanha no caso essa aqui foi Supercopa da Espanha vice-campeão na Super Cup da UEFA a gente viu né foi um desastre e 32º lugar na Champions League. Vamos ver o que a direção vai dizer. Não deve ser surpresa para você o fato de não estarmos totalmente satisfeitos com os resultados dessa temporada. Nem tivemos jogadores disponíveis. A culpa nem é do técnico. Não conseguimos atingir alguns objetivos deixando de realizar o esperado dentro e fora de campo. Esperávamos mais compromisso e resultados melhores de você. Dito isso acreditamos que você merece outra chance se queremos que você fique no Real Madrid na próxima temporada. Isso aconteceu porque eu botei ali a opção de não ter demissão do treinador para a gente conseguir fazer o experimento de boa tá. Mas eu queria saber o que eles iam falar se realmente não iam demitir e de fato não foi demitido. Além de vários jogadores machucados ainda estamos perdendo jogadores por contrato que está acabando no caso aqui o Carvalho está vazando. Bom entrei aqui na nova temporada só para saber se os jogadores iriam continuar machucados e de fato o jogo não zerou a lesão deles mesmo eu botando com uma edição aqui um programa de edição e eles continuam machucados e o Real Madrid continua sem jogadores para as partidas. Então por exemplo seria a estreia da série B do campeonato espanhol o dia de jogo não rola não tem jogador toma 3 a 0. Cara que experimento maravilhoso o jogo se comportou muito bem melhor do que eu esperava eu pensei que o jogo ia quebrar depois que eu colocasse todos os jogadores machucados do elenco mas não foi muito bem botou a opção de WO e rolou certinho é isso espero que vocês tenham curtido esse experimento maluco aí de ter todos os jogadores machucados ao mesmo tempo no modo carreira tamo junto e até mais